E é por aí que a gente cria um método, por aí que a gente cria um perfil Qual é o meu perfil? Ah, o meu perfil funciona com jogos que tem uma carinha assim Com times que tem ataque assim Com times que tem defesa desse jeito Com times que tem momento de gol daquele outro Isso é perfil O meu perfil não faz entradas em jogos que são daquele jeito Em times que não marca gol, em times que tem baixa fragilidade Um monte de característica que remete somente ao que você gosta de fazer E é esse perfil que exclui o lado emocional Quando você atinge a seletividade do seu perfil Você exclui o lado emocional Porque você sabe quais são os jogos que dão certo E você sabe quais são os jogos que dão errado Basta você excluir aqueles que você não gosta de fazer E o resto, o que sobra? O resto é green O resto é rentabilidade O resto é consistência O resto é ROI elevado no final do mês Aí você pode começar a pensar Em investir dinheiro Nisso daqui pra poder Ganhar renda em cima desse dinheiro Antes disso Eu vou ser bem claro pra você Não mexa com isso Não pense em colocar o seu dinheiro pra girar nisso aqui Se você não dominar um perfil E não interessa que seja em ambas marcas Não interessa que seja em over Não interessa que seja em under Não interessa que seja back favorito Leia zebra Nada Não interessa que você vá pra grupo de tip Não interessa que você compre database De alguém muito foda por aí Que te fala que o database é extremamente confiável E com ele você vai ganhar todo o lucro do mundo Não vai Você não vai conseguir fazer isso Porque a hora que começar a dar errado Você vai pegar tudo isso e vai jogar no lixo E vai falar que não funciona Só porque você não entende o motivo de estar dando errado Você precisa adquirir o conhecimento De parar Olhar pro negócio E entender por que que dá certo E por que que dá errado Sem isso não vai funcionar Ok? Então Espero que você adquira A mentalidade Pra chegar até esse conhecimento Se você quiser Essa mentalidade Eu te passo Tá? É pra isso que eu tô aqui O objetivo primário De tudo isso que eu faço Nesses seis anos Que eu tô lidando com isso aqui É justamente Transformar pessoas Em pessoas melhores Dentro desse mundo aqui Dentro desse mundo aqui Se você quiser Eu consigo Te ensinar A ser uma pessoa melhor Dentro disso aqui Ok? Bom Então vamos finalizar tudo isso aqui Já falei demais Né? E pra agradecer Você que ficou até agora Escutando aqui Eu vou Eu vou te dar um presente Tá? Primeiro eu quero agradecer Você ter Eu quero agradecer Você ter Ficado comigo Todo esse tempo aqui Quero agradecer Você ter se inscrito No newsletter Pra poder É Pra poder Pegar esse Essas tips Né? Testar O que eu podia Te ensinar aqui E por isso Eu quero te dar Um mês Tá? Eu vou te dar Eu vou sortear aqui Um inscrito Pra ganhar Um mês Dentro do grupo Prático Pra ele Me fazer as perguntas Que ele quiser Pra ele Montar o perfil Dele do jeito Que ele quiser Dentro de 30 dias Tá? Sem pagar nada Ele pode entrar aqui Sugar Tudo o que eu posso dar Durante esses 30 dias Dentro do grupo De operações E Eu vou passar Eu vou explicar Como é que funciona Eu vou ensinar Tudo que for necessário Pra Essa pessoa Criar Um perfil Se for você Eu vou te mandar Um e-mail Né? Eu tenho aqui A relação Dos e-mails Inscritos Ok? Tem aqui a relação Dos e-mails inscritos Eu vou sortear Um número Entre 2 448 Vou mostrar aqui O último e-mail Que entrou Foi o e-mail 448 Ok? Vou sortear um número Entre esses Dois Entre esse intervalo Aqui E o vencedor Vai ganhar Esses 30 dias Aqui no grupo Ok? O vencedor Eu vou mandar Um e-mail Pra ele E vou Dar toda A orientação Necessária Pra ele fazer parte Do grupo Dentro desses 30 dias Ok? Então desde já Agradeço Espero que Você consiga Ganhar isso daí Então Vamos lá Vou sortear agora Ao vivo aqui No vídeo Tá aí Ó 196 Quem é o 196? 196 Tá aqui Ó 196 É o Will Ponto N Ponto Mendes Vou mandar um e-mail Pra ele Se for você Que tá me vendo aí Vou mandar um e-mail Pra você agora Explicando como é Que você vai fazer Pra Vim aqui pro grupo Fazer parte Junto com a gente Dentro desses Próximos 30 dias Ok? Bom Desejo a você Uma boa semana Um bom Natal Que A sua mentalidade Te ajude A chegar mais perto Da sua consistência Se precisar É só me procurar Se inscreve no canal Clique em curtir Se você gostou Não curtir Se não gostou Mande a sua pergunta Pode me procurar Pra tirar suas dúvidas E é isso Muito obrigado Bons grins E até o próximo vídeo